Isso aí, mais uma vez, é curioso. João Vitor Cirilo, sua pergunta para o Everson. Grande abraço ao Everson, parabéns mais uma vez por mais um momento de protagonismo no Atlético. Queria te perguntar, Everson, que são um primeiro momento, né, os primeiros passos aí de um novo trabalho com um técnico em um time que já era multicampeão na última temporada. O que já é possível observar do trabalho do Turco Mohamed nesse começo de ano? O que você enxerga já de positividade aí nesse trabalho do Antônio Mohamed? E também a importância de um jogo nesse nível ser disputado já num começo de temporada. Qual que é o tamanho desse jogo nessa preparação e quais as respostas positivas já deu para tirar desse primeiro desafio, desses primeiros jogos aí em alto nível do Atlético? Boa noite, Júnior. Vou começar te respondendo pela segunda pergunta sobre o jogo, né? Um jogo grande, logo no começo de temporada, com praticamente 30 dias de trabalho, de pré-temporada, onde a gente teve esse jogo grande já valendo um troféu importante. Mas um troféu histórico para o clube, né? Onde o Galo não tinha esse título. Então conquistamos esse título num grande jogo, onde a gente mostrou nossa força, mostrou que temos um elenco qualificado, como foi o elenco de 2021. Mas, acima de tudo, um elenco muito humilde e com muita fome, com muita sede para continuar escrevendo, marcando história aqui dentro do Atlético. A respeito do professor Turco, ele, primeiramente, eu acho que ele aceitou um desafio muito grande de a gente ter vindo para o Brasil, assumir esse elenco vitorioso, que é o nosso elenco. Ano passado ganhamos tudo dentro do Brasil. Não é fácil para ele vir, chegar aqui e comandar uma equipe vitoriosa, onde todos estão visando a equipe do Atlético, pelo ano passado que a gente teve. Mas ele chegou, está implementando o seu trabalho. Estamos satisfeitos com o trabalho dele durante esse mês de trabalho. É um cara que, além de ter trabalho muito bom, ele tem um lado ser humano também muito bom, que lembra muito o lado do Cuca. Então, com certeza, esse título também foi importante para ele, para que ele possa ter mais tranquilidade ainda, para que ele possa implementar mais ainda o trabalho dele, a cara dele, para que a gente possa fazer um ano de 2022. Então, vitorioso.